Ô, menino, que porra! Fala, paparazzo! Especial pra você aí, parceiro. A Saúl Manegra, caminho do estádio de Wembley, pra assistir o Jogo do Brasil. E, como você sabe, vou mandar as imagens pra vocês. O Patrick tá logo ali atrás, ou ali na frente também. O Patrick da Urubucã, que você também conhece. Especialmente pra vocês aí, que a gente vai estar aí mandando uns videozinhos. Beleza, meu parceiro? Então, olha isso aí, a galera já tá a caminho do estádio. Eu entrei ali, logo lá, na esquerda. E aí, ó, Maurício, nosso, meu cameramenco, aí, ó. Vamos lá, galera. E aí, meu parceiro? Tá aqui na esquerda. Vai. Olha aí, Patrick, dá um alô, paparazzo, aí, ó. Olha aí, olha aí. Paparazzo, Bruno Negro, o Fred aqui. Aí, ó. Aí, fala aí, Patrick, o que você tá achando do estádio aí? Olha, não tô dentro do estádio ainda, mas parece ser muito bonito. E mais importante, é a presença da nação rubro-negra. É como sempre, em qualquer lugar do mundo. E hoje a gente vai apoiar não só a seleção, como o Diego também. É. Valeu, meu querido. Ô, paparazzo, tamo junto. Aí, galera, vamos acompanhar um diazinho em seleção brasileira aqui em Londres. Especialmente o canal Paparazzo do Negro, aí, ó. Ó, o aquecimento da raça antes do jogo no Brasil. Tamo junto, valeu. 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 Valeu.